Música Na última sexta-feira, dia 12 de dezembro, um homem identificado como Eudes Lopes de Oliveira, popularmente conhecido como Nego do Saco, foi encontrado morto em um terreno de uma igreja evangélica na cidade de Vila Rica, região do Araguaia. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado quando duas senhoras, que teriam ido até a igreja para fazer orações, avistaram a mão de uma pessoa embaixo de uma caixa d'água vazia que estava no local. Logo após, a polícia foi acionada. Informações apontam que a vítima foi morta a pauladas e já tinha passagem pela polícia. A Politec de Confresa esteve no local colhendo provas para dar início às investigações. Ainda não há informações sobre o suspeito e nem sobre a motivação do crime. A Politec de Confresa esteve no local.